Em comando a festa, é ele, escritor, nosso preparador Chama, chama, aumenta o som, aumenta o som Adriano C10, Marambu, Ceará Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escuto, me deixa perpinar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo, quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só escuto, me deixa perpinar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se ainda não perceber Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Segura o cuscuz, meu filho Chama pra cá Essa machuca demais Música do meu parceiro, Ney Moreno Valeu meu irmão, valeu meu irmão Segure Meu nome dele é Meu nome dele é Silúcio Doce Declado No mistério do fim do mundo Eu quero encontrar você Você é tudo deste mundo pra mim Eu não posso te perder Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Nosso amor é proibido Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Sou ouvido por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Alô meu amigo E sua esposa Valdenice Nunes Toda a galera boa do Piauí Aquele abraço torcido nos teclados Já tentei te esquecer Só que eu sei que não consigo Muitos dizem por aí Que o nosso amor é proibido E agora e agora Vou até o fim do mundo Onde vou te explicar Que sou louco por você Eu aprendi a te amar Estou ouvido por aí Dizem que o homem não chora Mas por causa de você Tô chorando aqui agora Tô chorando aqui agora Tô chorando aqui agora Nem a minha mãe me acha Nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher E o bruxo cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha Nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher E o bruxo cheio de cachaça No dia que eu amanheço, olho pra rapariga Eu saio cedo de casa, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de bar Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher e o bucho cheio de cachaça Sou doido porra, rapariga, acredito, quem quiser Pra mim o porró só peste, se tiver arrasta-pé Cachaçada na canela, um rebanho de mulher Nego rolando no chão, com o cu cheio de mer Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o cu cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o cu cheio de cachaça No dia que eu amanheço, tô indo pra rapariga Eu saio cedo de carro, sem ter hora pra voltar Deixo o carro de mulher, saio pra mesa de barco Só volto no outro dia, quando o dinheiro acabar Nem a minha mãe me acha, o carro cheio de mulher E o cu cheio de cachaça Nem a minha mãe me acha, nem a minha mãe me acha O carro cheio de mulher, o cu cheio de cachaça É cachaça de nós Só chega amanhã, mamãe Costura, Martim, na guitarra Alô, minha amiga Ceixa Toda a galera de Barra do Foro Da galera do Maranhão Senhor, dois, e quatro, dois Desculpa se eu gostou, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Muita poluição, de barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gato Acorda de manhã, a família sorrindo O cabelo ferrando, o cachorro ladinho A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Desculpa se eu gostou, mas moro na fazenda A vida da cidade, para mim não vale a pena Muita poluição, de barulho de carro Aqui eu só escuto o cantar do gato Acorda de manhã, a família sorrindo O cabelo ferrando, o cachorro ladinho A minha vida é simples, mas eu tenho felicidade Não troco essa vida pela vida da cidade Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão Eu sou playboy do mar, não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só mando uma cavalo, aqui não tem poluição A minha vida é correr, foi botar no chão É pra tocar no paredão, é pra trocar no carro de som Nela caixinha, no celular, é onde quiser Esse é o seu dos teclados É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão É pra tocar no paredão, é pra tocar no paredão Não faço mais nada, não sei te esquecer Largado na nua, vou de bar em bar Que saudade sua, vou pra me atapar Enquanto você não voltar, eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama, eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê, não posso te esquecer Oh, baby E agora? Oh, baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Oh, baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Não vivo sem você Não vivo sem você Não faço mais nada, não sei te esquecer Largado na nua, vou de bar em bar Que saudade sua, vou pra me atapar Enquanto você não voltar, eu vou ficar aqui Porque meu coração te ama, eu não vou desistir Eu te amo demais, bebê, não posso te esquecer Oh, baby Oh, baby Oh, baby Porque eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Oh, baby Oh, baby Eu te amo, baby Não vivo sem você Não sei te esquecer Eu te amo, baby 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 Sou morgachinho E desfriado De cima do navar Correndo boi No sertão De coirar Mas tinha o sonho De ser vaqueira famada Eu, pai, disse Que não é fácil Essa vida de raqueiro Mas eu te dou Um cavalo E um zarreiro Quero te ver Correndo atrás do garo Que o tempo foi passando E por Deus Fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei paz e brigada E hoje sou um vaqueiro Realizado E vai agradecer A meu pai Eu vou pra batejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Se for preciso Eu entendo qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra batejada Derruba a cor e dança Com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso E perdoar qualquer parada Sou o rei das vaquejadas Bora meu parceiro Corro cedês A galera da Rocinha Eu vou pra batejada Que fui criado Em cima de um cavalo Correndo boi No sertão Emboirado Achei o sonho De ser vaqueira Tomado Meu paizinho Que não é fácil Essa vida de roqueiro Mas vou te dar Um cavalo E um zarreiro Quero te ver Correndo atrás do garo E o tempo foi passando E por Deus Fui abençoado Ganhei dinheiro Comprei fazer brigada E hoje sou o vaqueiro Realizado E me agradeça Meu pai Eu vou pra batejada Quer uma boa e dançar Com a mulherada Se for preciso E perdoar qualquer parada Sou nordestino E não tenho medo de nada Eu vou pra batejada Quer uma boa e dançar Com a mulherada Eu sou vaqueiro E não tenho medo de nada Se for preciso E perdoar qualquer parada Sou o rei das vaquejadas Eu sou o rei das vaquejadas Quero separar-me de ti Nem sequer um momento Não quero perder tempo Você sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Tô lento Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui no quarto E morro o tempo Vem cá menina Diz que o sol amanhecer Preciso de você Nunca me deixe Alô meu parceiro Rodrigo Silva O cabra da Vagio Galera do Rio de Janeiro Não quero separar-me de ti Não quero separar-me de ti Nem sequer um momento Não quero perder tempo Você sabe que eu te amo demais Por você sou capaz De parar o tempo Tô lento Tô lento Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui no quarto E morro o tempo Vem cá menina Diz que o sol amanhecer Preciso de você Preciso de você Nunca me deixe Lento Feche os olhos Vamos viver esse momento Vem cá menina Não me deixe Lento Vem que sempre aqui no quarto E morro o tempo Vem cá menina Não me deixe Essa é pra beber Cachaça e apaixonar Sino dos teclados Ao fim é mais gostoso Bora mais uma Bora mais uma Sino dos teclados Vem dançar Tá foda Eu não mereço Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me xinga Me humilha Mas Fico correndo atrás Ai eu surro por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a sandália aperta Meu coração chama Vem pente pra mim Vem pente pra mim Vem pente pra mim Vem pente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Diz que me ama Só pra mim no dia Vem pente pra mim Vem pente pra mim Vem pente pra mim Vem pente pra mim Diz que me ama Só pra mim no dia Abre a porta Tô chegando aí A foda Eu não mereço Mas eu gosto Mas eu gosto Mas eu gosto Adoro Você me pisa Me xinga Me humilha Mas Fico correndo atrás Ai eu surro por uma semana Não quero saber da sua cama Mas quando a sandália aperta Meu coração chama Vem pente pra mim 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 Vem beijo pra mim, beijo pra mim Se me ama, solta me iludir Abre a porta, tô chegando aí Solta o balanço, solta o balanço A galera do Maranhão Toda a galera do Pará, a galera do Parcantins Um forte abraço, chama Sentado em dois tijolos numa casinha de taipa Dentro não tinha nada, mas o amor tava no ar No começo de tudo foi tudo muito engraçado Não tinha geladeira nem cadeira pra sentar Depois reformamos ela, pintamos a casinha de amarela Hoje tá pronta pra amar, hoje tá pronta pra amar E tome amor, hoje me tinha apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, hoje me tinha apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Música do meu parceiro Léo Martins Segura o cuscuz meu filho Sentado em dois tijolos numa casinha de taipa Dentro não tinha nada, mas o amor tava no ar No começo de tudo foi tudo muito engraçado Não tinha geladeira nem cadeira pra sentar Depois reformamos ela, pintamos a casinha de amarela Hoje tá pronta pra amar, hoje tá pronta pra amar Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Tome amor, noite e dia apaixonado nos braços de Dona Maria Música de apartamento nos braços de dona Maria Alô, Val, Alô, Mal. Alô, meu parceiro Rogerinho do Paredão. Galera da Musema Rio de Janeiro. No balanço, sinto, goste, favor. Aumenta o som. Aumenta o som. Demorou, mas eu aprendi que não vale a pena amar alguém. Que não liga, não tá nem aí. Só te faz sofrer, não te quer bem. Não deu valor pro meu sentimento. Foi difícil, mas eu consegui. E mesmo com o coração doento, agora é pra valer a desistir. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Galera do Caju, para Júlio, para Carlinho, Romilto do Som, para Paulo Tatu. Ao vivo é mais gostoso. Demorou, mas eu aprendi que não vale a pena amar alguém. Que não liga, não tá nem aí. Só te faz sofrer, não te quer bem. Não deu valor pro meu sentimento. Foi difícil, mas eu consegui. E mesmo com o coração doento, agora é pra valer a desistir. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. Se quer, quer. Se quer, quer. Se não quer, tem quem queira. Sofrer de amor é besteira. É ilusão, é ilusão demais. É pra tocar no seu paredão, no seu coração. Se a senão. Sendo do ch beds. No balanço... Tô largado aqui na rua Tô chorando de saudade sul Dessa dor nunca vai passar E o coração tá pra se torar Tô bebendo cachaça com gê Aumentando o meu desespero E sempre que eu quero melhorar Tem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Que a dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Beba mais, beba mais Que a dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Eita que é gaia demais Tô jogado aqui na rua Tô chorando de saudade sul Dessa dor nunca vai passar E o coração tá pra se torar Eu tô bebendo cachaça com gê Aumentando o meu desespero E sempre que eu quero melhorar Tem alguém para poder falar Beba mais, beba mais Que a dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Beba mais, beba mais A dor do chip não sai Beba mais, beba mais Oh, chip do caralho Se não aguentar, corra, meu filho É gaia demais É gaia demais Oh, chip do caralho Oh, chip do caralho Isso é cinto dos teclados, meu filho Mais uma pra apaixonar seu coração Vem comigo assim Vem comigo Cê tá achando o que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração A foto que você não apagou Tá legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem Vou amar você Só você não perceber Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor seu Só você não perceber Que só tem eu A foto que você não percebe A foto que você não apagou Escuta seu coração por favor Se não for eu vai ser quem O amor seu É só você não perceber Que só tem eu Volta pelo amor de Deus É pra dançar Cinto dos teclados Que outro peixe Que outro peixe É pra dançar 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 Ele não tem Ele não tem É pra dançar 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 Mas fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser evito Chama! Galera das minhas alagoas Chama na pegada e vem dessa Ao vivo e se mexe E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu fico te olhando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Quebra-me e dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa a confidencia Mas fica comigo Fica comigo Deixa a confidencia Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber A bolsa tem que ser vivido Bom zaguinha gravação Agora meu parceiro Bonifácio Divulgações A galera do Rio de Janeiro A galera que divulga Eu sigo dos teclados Segurem Quem comanda a festa Ele Segurou Mostra o amor Errado Mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Ela tem namorado E só tá aqui do meu lado O cara nem sonha Ela tem que ver Atrás de prazer A raiva e o estresse A raiva e o estresse O amigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando Sem o estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei Seu de vote Ah, dançã e apaixonada A ouvida é mais gostoso Agora meu parceiro Boi do Paredão Chama Terra do país é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado E só me tá aqui do meu lado O cara desenha que ela tem me ver Atrás de prazer Comigo ela esquece a raiva e o estresse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu convote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu convote É pra dançar e apaixonar Bora meu parceiro Polifácio Divulgações Rio de Janeiro Chama mais uma navegada Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outras pessoas querem me avisar E comanda a festa Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra mim arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas querem me avisar Chama Segura o curso, meu filho É pra dançar Cinto dos teclados Chama na catraca e vem dançar É bom demais É bom demais É ao vivo, meu filho É ao vivo, é assim E tá a vida aí Ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter farra no colchão Ela conta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa a mamar das amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Chama É desse jeito Olha o balanço, olha o balanço Olha parceiro Tata Produções A galera do Caju Coitada vindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando E sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização E hoje vai ter farra no colchão Ela conta a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balanço e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a balanço e as amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Sou o seu esquema preferido E pra dançar 5, 2, 4, 2 E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Você é tarde e me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não sei Porque eu não tô bem Não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço bem tão bom Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha menina, eu te peço bem tão volta 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 Te peço, então volta, te peço, então volta Sinto dos teclados, com vencer o gol e solto Eita, negócio bom! Olha o balanço E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Você é tarde, me desculpe a hora, não vou dormir enquanto a noite se for E eu não tô bem, não tô legal com toda a história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Chama! Chama, senhor Paredão Top Folia Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei um lance, a porta fora com ela Em cima da minha laje, pra lá, eu tabo dela Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto bem Comprei um lance, a porta fora com ela Em cima da minha laje, pra lá, eu tabo dela Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento Que eu boto em cima, boto embaixo, boto bem Chama! Paredão Top Folia Paredão Top Folia Cinco Doce Quatro Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei um lance, a porta fora com ela Em cima da minha laje, pra lá, eu tabo dela Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento Que eu boto em cima e boto embaixo, boto bem Comprei um lance, a porta fora com ela Em cima da minha laje, pra lá, eu tabo dela Nós dois loucão no doce, tu faz um movimento Que eu boto em cima, boto embaixo, boto bem Chama! Chama! Vai pra tocar no paredão Cima dos teclados Só no movimento Só no movimento Ele chama pra cima Cima dos teclados Chega pra cá que o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha Quem falou Ela mentiu Ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor Foi a novinha Quem falou Ela mentiu Ela errou Novinha vem pra cá Porque o véi chegou Fazer um balançar Vem se o vingar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fugando e me chamando de meu bem Fazer um balançar Vem se o vingar O peneirar Vem arrochar Passar a noite inteira Só naquele vai e vem Você fugando e me chamando de meu bem Nogem Passar a noite inteira Só naquele Nogem Novinha vem pra cá Vamos fazer Ogem Nogem 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 Na noite inteira Só naquele Nogem 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 Novinha vem pra cá Vamos fazer Ogem Eu vou Com o meu coração Eu vou Com o meu coração Que o meu coração Venha Depois Seguendo Seguendo Eu amo Quem disse que o véi não aguenta fazer amor? Foi a novinha, quem falou? Ela mentiu, ela errou Alvinha vem pra cá porque o véi chegou Quem disse que o véi não aguenta fazer amor? Foi a novinha, quem falou? Ela mentiu, ela errou Alvinha vem pra cá porque o véi chegou Fazer um balançado Vem seu vingado, um peneirado, bem arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Fazer um balançado Vem seu vingado, um peneirado, bem arrochado Passar a noite inteira só naquele vai e vem Você fungando e me chamando de meu bem Venha pra cá novinha pra fazer o gêem A noite inteira só fazendo o gêem Venha pra cá novinha pra fazer o gêem 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 2, 2, 1 Meu filho O balanço O temerar